Aos olhos e o coração te alegra, recebendo o Salvador. A brisa tão suave e serena, me transporta no instante, bem pertinho do meu bem. Eu começo a cantar, o rio celestial, eu começo a voltar, esquecendo esse mundo humano. E é tão grande o poder que eu não sou forte, então te dou a mão. Eu começo a cantar, o rio celestial, eu começo a voltar, represento esse mundo humano. E é tão grande o poder que eu não sou forte, então te dou a mão. E é tão grande o poder que eu não sou forte, então te dou a mão. Vai subindo devagar Vai voando devagar Vai subindo o Senhor Todo povo caga e volta Vai subindo o Seu caminho Vai subindo o Senhor O crente ora, o crente chora Ao ouvir a voz e brilhar A mensagem que é pegada A mensagem que é pegada Como água cristalina A mensagem que é pegada O crente chora O crente não é, o crente chora E não canicie as rosas Deus que possa desligar Estaleia em paz Ele já mande em paz Ele já tenta desligar Para de flechas porita Eu já nas poças E sem onde as mãos do céu E nós temos O rodo de mel Vamos nos igreus É como o santo A nossa parede é o poder de Deus saindo.